Na primeira entrevista coletiva como técnico da seleção, Dunga admitiu que o Brasil não ocupa mais o posto de melhor futebol do mundo. Eu não vou vender um sonho, é uma realidade e a realidade precisa de muitos trabalhos. Então quando se cria uma expectativa muito grande ao torcedor e o futebol é imprevisível, nada é definitivo, você tem que conquistar cada dia, cada segundo, a cada minuto e cada vez mais o futebol está muito parecido em todo mundo. As pessoas muito competentes, muito comprometidas, com muito trabalho também, a gente não pode achar que nós somos os melhores. Não, nós já fomos os melhores, nós temos que resgatar novamente essa capacidade. Nem tudo vai mudar depois da derrota do Brasil por 7 a 1 para a Alemanha, mas Dunga destacou que não viu apenas coisas ruins na participação do Brasil no último campeonato. Um de seus planos é formar uma equipe de olho na Copa de 2018, mesclando jogadores novos e experientes. Eliminado nas quartas em 2010 na África do Sul e muito criticado por suas escolhas, o ex-volante diz estar aberto a escutar e avaliar as sugestões da imprensa e da torcida. Dunga prometeu ainda melhorar o relacionamento com a imprensa e ainda disse ter aprendido muito nos últimos anos. A minha meta é não mudar o pensamento das pessoas, mas mudar a maneira das pessoas pensarem ao meu respeito. E nesse período que fiquei fora, pensei muito. Isso que está me falando da rejeição, Nelson Mandela tinha tudo contra. Não mexeu uma arma, nada, e conseguiu mudar a mentalidade das pessoas, a forma das pessoas agirem com paciência. Espero que eu tenha pelo menos 1% da paciência dele e da sabedoria para poder transformar isso. Não penso em mim, eu penso na seleção. E se a seleção for bem, eu também vou estar bem e vou estar feliz. Na volta à seleção, Dunga diz que vai ter muito trabalho pela frente, mas com três ingredientes que para ele são essenciais, talento, trabalho e planejamento, ele vai preparar a seleção para obter os resultados esperados para a Copa de 2018. O restante da comissão técnica da seleção ainda não foi definida, mas segundo Dunga, todos terão de trabalhar com um foco, o Mundial da Rússia. Dunga dirigiu a seleção entre 2006 e 2010, saiu depois da Copa da África do Sul, competição em que a equipe Canarinho foi eliminada nas oitavas de final.